Um dos assuntos que dominaram os debates entre os vereadores na sessão ordinária do último dia 30 foi a moção de repúdio apresentada pelo vereador Leandro Dourado, do PDT, direcionada ao secretário municipal de desenvolvimento urbano. O secretário agora, ele foi e publicou na página dele, no jornal dele, uma fake news. E até onde eu saiba, até onde eu saiba, fake news é crime. Aonde esse secretário, ao invés de ele ter a responsabilidade, o compromisso com a verdade, com a população, ele vem tentando levar a população ao erro, com uma desinformação completa, tremenda desinformação e a nota que ele soltou no jornal dele. Então, por isso que eu requeiro aqui que seja encaminhado para o Ministério Público, para a Seccional de Guarulhos e para a Prefeitura de Guarulhos essa moção, aonde a gente vai dar sequência nisso. Vereadores da oposição subiram à tribuna para defender a moção, enquanto vereadores da base do governo discordaram da proposição. Márcia Tasquete, do PP, apoiou a moção e aproveitou para condenar as fake news. Está muito em moda essa coisa de fazer fake news, das pessoas se intitularem jornalistas, das pessoas se intitularem dona de jornal, dona de portal da cidade. E aí, quando o vereador não cede a alguns caprichos, o vereador está do lado da população, o vereador é oposição, aí acontece que o vereador é exposto de forma negativa, sem a mínima prova, sem o mínimo respaldo, sem a mínima responsabilidade, seu presidente. E as pessoas estão colocando a sua foto dentro de uma mídia, dizendo que você fez algo que você não fez, dizendo que você votou algo que você não votou. Geraldo Celestino, do PSC, mostrou-se contrário à moção e disse que os vereadores da base do governo precisavam se posicionar. Está sendo moda aqui nessa casa, o vereador vai para a oposição e escreve o que quer, e nós estamos votando a moção, essa moção não vai à votação do plenário. E se nós ficarmos em silêncio, todos os vereadores concordam com a moção do vereador Dourado. Então eu acho que cada vereador tem que se manifestar, porque na moção falam em suspeita de corrupção. Então tem que ter responsabilidade. Amanhã é com os senhores, amanhã é comigo, amanhã é com outro colega. Então para vocês por na tribuna, a acusação é séria, está colocando no papel. Eu não vou fazer silêncio, vereador Dourado. Eu não vou fazer silêncio. Hoje é com o secretário Soler, amanhã é com outro secretário, amanhã é com o prefeito, amanhã é com o vereador. Doutor Laércio Sandes, do Partido União Brasil, rebateu Celestino e defendeu o texto da moção. Então, eu sou a favor, nós temos que encaminhar, se não, esse legislativo estará fazendo o quê? Prevaricando, que se aplica a todo e qualquer vereador no exercício do mandato. Então nós temos a obrigação de qualquer dúvida encaminhar para os órgãos controladores, e não da forma que o vereador Geraldo Celestino fez referência querendo colocar debaixo do tapete. Nós não estamos aqui para acobertar falhas de quem quer que o seja. Tem que ser apurado e ser responsabilizado nos limites das leis. Edmilson do PSOL e Janete Rocha Pietá do PT defenderam o direito de Leandro Dourado propor a moção. Eu acho que o vereador Dourado tem o direito de escrever e de propor o que ele quiser. É um vereador como qualquer outro aqui, e ele está propondo algo, que é uma moção igual a uma que eu aprovei. Semana passada nós aprovamos uma moção de repúdio ao prefeito. E eu não sei por quê, aquela lá ninguém falou nada. Me parece que esse secretário, ele tem mais importância, passou batido, tem mais importância que o prefeito. O senhor, de maneira nenhuma, afirma taxatoriamente. O senhor coloca suspeita e diz que isso tem que ser averiguado. É nada mais do que normal. Averiguar é no mínimo, é o mínimo que se pode fazer. Mas nós estamos vivendo em um mundo de fake news, onde a verdade é passada para trás e inteira a fake news. Lamé, do MDB, afirmou que é preciso investigar a situação antes de uma acusação sem provas. Quando a gente fala de uma acusação grave, porque eu vi aqui na moção, suspeita de corrupção. Está aqui registrado na moção. Se tem suspeita de corrupção, que se investigue, que se apure, mas antes de acusar sem provas. Como a moção não precisa ser votada em plenário, após o debate, o texto foi registrado na ata da casa e encaminhado para os destinatários previstos.